Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Nas últimas semanas, um dos tópicos mais debatidos do mundo dos games é claramente a situação da Epic Games com a sua Epic Store, a sua loja que está tentando bater de frente com a Steam da pior maneira possível. Eles literalmente foram lá e tiraram os games que estavam na Steam e colocaram o rótulo de exclusivo somente na loja deles. Eles já estão pagando para diversos desenvolvedores para poderem ter essa exclusividade na plataforma do PC. E cara, se eles querem bater de frente com a Steam, essa com certeza é a maneira mais chamativa que eles estão conseguindo fazer. Porque eles estão criando um verdadeiro inferno de marketing negativo e a galera está ficando muito, muito revoltada com a situação que está acontecendo com a Epic contra a Steam. E agora, recentemente, o CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, ele falou sobre essa reação que os jogadores tiveram com essa exclusividade, com esses vários games que estão passando por exclusividade pela Epic Store e ele disse que está tornando a indústria melhor, mas os jogadores não estão vendo isso. Então galera, hoje a gente tem bastante, bastante palhaçada que o Tim Sweeney passou para a gente, várias, várias polêmicas que ele está falando, um monte de coisa. Então galera, quem fala com vocês é o Lion e hoje eu e o White a gente vai explicar para vocês a situação ridícula, ridícula, esses absurdos que ele está falando para a gente cuspindo na cara do consumidor. É isso aí cara, vamos pegar todas as declarações dele, obviamente da nossa opinião, o que a gente acha sobre isso, e também falar um pouco mais em geral em questão de exclusivos, falar sobre exclusividade de jogos, se a gente concorda ou não com essa prática. Exato, então recentemente a Epic Games ficou muito satisfeita e ficou orgulhosamente declarando que o Metro Exodus vendeu 2.5 vezes mais a quantia que o seu último game da franquia por meio da Steam. Então eles estão super felizes e falando aos 7 eventos que eles venderam muito mais do que na antiga plataforma. E aí o que acontece? O Tim Sweeney já disse que o jogo foi muito além das expectativas dele. Ele diz inclusive que um desafio crítico desde o início foi analisar as projeções da Steam e perguntar como eles poderiam alcançar esses níveis de sucesso. E ele ficou feliz em dizer que o Metro Exodus superou as projeções das vendas da própria Steam. E isso realmente prova que se trata sobre jogos e não sobre lojas. Então cara, o Tim Sweeney que é o CEO da Epic Games, ele realmente falou uma coisa que estava absolutamente certa. Não se trata de lojas, se trata de jogos, se trata de ter bons jogos, se trata de trazer esses bons games para a sua plataforma. Só que a maneira como ele fez isso com o Metro que a gente já trouxe aqui, foi simplesmente um absurdo cara. Foi um literal tapa na cara da Steam que está chamando para a guerra. O que foi? O game estava em pré-venda na Steam, eles foram lá, falaram com os desenvolvedores do Metro e aí três semanas antes do lançamento, eles retiraram o jogo da Steam e falaram que ia ser exclusivo da Epic Games. E cara, a galera que já tinha feito pré-venda entrou num inferno financeiro em questão de pega o game ou não pega? Vai ser para a Epic Games ou não vai? Como que vai funcionar isso? Então foi um verdadeiro inferno na Terra, a galera criticou bastante e isso só foi se repetindo cada vez mais. Recentemente a gente teve o The Division 2 que é exclusivo da Epic Store, recentemente a gente também teve o Alter Worlds que já foi anunciado que ele vai ser exclusivo da Epic Games e também o Control que também é da Remedy Entertainment e vai estar chegando também aí na Epic Games. Então a gente está vendo vários games que estão chegando aí em exclusividade para a plataforma deles e isso está gerando um grande debate, né? Pelo fato de não ter essa concorrência, você não ter a possibilidade de poder escolher entre a Steam ou a Origin ou a Uplay entre várias plataformas. Não, vai ser exclusivo da Epic Games. E o que está acontecendo? Isso está rolando pelo fato de que eles vão lá, eles dão taxas melhores para os desenvolvedores e eles pagam para os desenvolvedores por esses contratos. Então olha só, a Steam pega 30% do líquido bruto que está rolando do jogo. Então os desenvolvedores pegam 70% e a Steam pega 30%. No caso da Epic Games, o desenvolvedor fica com 88% do líquido bruto. A Epic só pega apenas 12%. Então acaba sendo um, matematicamente, economicamente falando, é muito mais viável você ir para a Epic Store. A questão é que a galera está aceitando contratos de exclusividade, em que a Epic vai lá, investe alguns milhões no seu jogo, mas o seu jogo vai se tornar exclusivo do launcher da plataforma da Epic Games. E, do ponto de vista do desenvolvedor, faz sentido ele fazer isso pelo fato de que ele vai ter mais lucro ao longo do tempo e já vai ter um investimento inicial da própria loja, que eles podem utilizar esses milhões para trabalhar em melhorias do jogo ou até em outros projetos. Só que não dá para negar que o fato de estar rolando essa exclusividade está queimando o mercado do mundo dos games de PC pelo fato de você estar gerando uma nova guerra de consoles. A gente já tem a guerra dos consoles de Playstation versus Xbox. E agora a gente vai ter uma guerra de launchers, guerra de players de PC que vão ter que escolher entre as plataformas que eles vão jogar, cara? Será que é realmente isso? A gente está vendo o nascimento de uma nova guerra gamer que vai estar rolando, White? Eu não acredito nisso. A guerra sempre aconteceu em qualquer coisa, né? Futebol, tem guerra entre os times aí, tem guerra de consoles. Eu acho que a guerra sempre existiu, mesmo quando não teve exclusividade e a galera já discute qual é a melhor plataforma, entendeu? Só que, cara, você pensando aí, você estava falando sobre dados, né, que a Steam cobra muito mais, né, em questão de porcentagem dos jogos, né, 30% contra 12% da Epic. E a gente meio que consegue entender que não é culpa do desenvolvedor, né? Eu vi muita gente na época do Metro reclamando com os desenvolvedores, xingando o desenvolvedor, xingando os jogos do Metro. Mas assim, galera, não é totalmente culpa deles, sabe? Eles estão aceitando ali uma coisa que é melhor pra eles financeiramente. O errado mesmo no negócio aqui é a Epic Games que está fazendo esse tipo de prática pra conseguir exclusividade, entendeu? Esse é o grande problema. E tem mais, Lion. Essa exclusividade, ela é tão ruim, mas tão ruim, que vai chegar um ponto que a Epic Games vai começar a ditar as regras e ditar os preços. E esse é o grande problema. A gente pode comparar, por exemplo, com Xbox e Playstation. A Sony lançou o God of War, ela coloca o preço que ela quiser, porque o jogo é dela, a plataforma é dela. O Xbox lançou o Halo 6, o preço é dela, a plataforma é dela. A Origins, que é da EA, todos os jogos da Origins são da EA, ela que produziu. Ela coloca o preço que ela quiser, não tem outro lugar pra você comprar. O problema da Epic é que os jogos não são dela, né? Essa é a grande questão. Se fosse o Fortnite, por exemplo, ok, é dela o jogo, ela bota o preço que ela quiser. O problema é que ela está comprando exclusividade, está comprando jogos third party, que no caso é o Control, que só vai ter em PC na Epic Games, e aí ela pode colocar o preço que ela quiser. Se o Control lançar agora em agosto, acho que é agosto a data que eles anunciaram, né? Se ele chegar por 300 reais, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Você vai comprar em outra loja? Não tem outra loja. Você não vai comprar na Origins, você não vai comprar na Uplay, você não vai comprar na Steam, você não vai comprar na Nuvem, você não vai comprar em lugar nenhum. Você vai ter que comprar na Epic Games por 300 reais. Eu acho que esse é o grande problema do monopólio que a Epic Games quer criar, poder colocar os preços que ela quiser. E isso entra em outra questão também, que é a plataforma dela, que é meio ruim em questão de compras. Você pode ver, por exemplo, que você não consegue comprar com reais, você tem que comprar em dólar. Então eles botam o preço em dólar e pra gente fica horrível, porque o preço fica mais caro ainda, porque o dólar tá super alto. Então esse é o grande problema, na minha opinião, é a questão do preço. É uma plataforma totalmente despreparada, eles inventaram isso nas coxas, correrias, sabe? Virado no segundo tempo. Não tem questão de análise, não tem análise de usuários, nem de crítica. Não tem sistema de conquistas, não tem um sistema de jogar offline, não tem um sistema de compartilhar conta. É uma plataforma totalmente crua, bruta. E cara, eles nem tem um refinamento de segurança. Várias e várias vezes a gente já teve vazamento de milhões de usuários de Fortnite que tiveram seus dados bancários vazados. Acesso a cartão de crédito, simplesmente pelo fato de eles estarem utilizando a plataforma da Epic Games. Então, é uma plataforma que acabou de nascer, ela não tá preparada pra isso, ela não tem os recursos necessários pra poder bater de frente com as outras launchers. Eles estão querendo enxotar exclusividade, obrigatoriedade. Eles estão querendo enxotar a única possibilidade de você jogar nessa plataforma ruim, sem nem a questão de concorrência, cara. A gente não vai ter acesso à concorrência. Isso é um grande absurdo. Essa é a grande revolta. Não é a questão de, ah, eu gosto da Steam, ah, eu gosto da... Não, é o fato de você estar colocando exclusivamente e você não me dar a opção de poder, sabe, investir o meu dinheiro em quem eu acho melhor. É a mesma coisa de você não ter a liberdade de ir em um supermercado ou em outro. Você não tem a briga pelo melhor preço, pelo melhor atendimento, pelo melhor local. Você só tem aquele produto naquela loja. E você vai estar refém disso. Então, esse é o grande problema. E esse cara, o Tim Sweeney, ele ainda teve a cara de pau de fazer argumentos como, é, é... Eles estão melhorando o mundo dos games, cara. Como que isso é melhorar o mundo dos games? Ele disse, né, que o objetivo da Epic Store é quebrar o domínio de 70 pra 30 que tava no setor de games há mais de uma década por causa da Steam. E, cara, ele tá ciente do que tá acontecendo, do público que tá puto com ele. E ele diz que mudar a forma como os jogos são vendidos é uma grande perturbação para todos. Eu entendo isso. Eu, pessoalmente, cancelei o Netflix duas vezes, já que as seleções de filmes mudaram. Mas este é um passo necessário para a indústria dos jogos se quisermos permitir que os desenvolvedores invistam na construção de jogos melhores e se nós queremos a poupança para ser repassada aos jogadores na melhor forma de preços melhorados. Cara, como... Cara, ele tá falando que a questão de dar mais porcentagens pro desenvolvedor. Isso quer dizer que o desenvolvedor vai ter mais dinheiro pra produzir jogo. Mas se você pensar, isso tá meio errado. Porque o desenvolvedor vai ganhar mais dinheiro, mas isso quer dizer que ele vai ganhar mais lucro porque o jogo já tá pronto. Ele não vai gastar mais pra desenvolver o jogo. Ele não ganhou dinheiro assim do nada pra poder, sabe, investimento prévio pra poder produzir o jogo. Não, ele já produziu. Aquilo lá é um bônus. Tá vendendo já. Por isso que a galera tá entrando a doidado na época. Porque é dinheiro de graça. É dinheiro que você tem que trabalhar, entende? E aí o que acontece? Esse cara ainda me vira e fala que é um passo necessário pra indústria de jogos pra desenvolver, pra melhorar. Como que isso tá melhorando os jogos, velho? Como que de alguma maneira isso melhora o nosso mercado? Ele se contradiz depois um pouco falando que ele tá trazendo as exclusividades porque também ele tá ganhando novos públicos pra plataforma dele. Então, tipo... Então não tem muito a ver com melhores jogos, né? Tem a ver também com você querer mais gente jogando na sua plataforma, né? Exatamente. Basicamente isso. Não tem nada a ver com melhorar o mercado. É melhorar o seu bolso. É melhorar a sua plataforma que você quer ter gente lá, cara. Então é um absurdo. É uma mentira. Atrás da outra, uma mentirada na nossa cara falando que ele se preocupa com o consumidor, com o desenvolvedor. Não se preocupa nada. Ele quer obrigar a gente a entrar nessa plataforma porca aí feita nas coxas pra poder ser a única opção. Entende? Eu acho que a única coisa que tá acontecendo de bom, né? Nisso. É que a Steam vai ter que ser obrigada a tomar uma atitude. E se der tudo certo, eles vão ter que quebrar realmente esse domínio de 70 a 30. Então eu também não concordo. Eu acho que 30% pra Steam é até um valor demasiado. Ele já tem um monopólio, basicamente. Eles tinham um monopólio de games no mercado. Então eles não precisavam de 30%. Eles não tem que distribuir nada, cara. É só mandar o código. É só mandar o código, cara. Então, eu acho que a porcentagem da Epic Games tá válida sim. Só que eles estão fazendo de uma maneira bruta, forçada, que ninguém é obrigado a fazer isso. Ninguém deveria ser obrigado a ter que baixar o Epic Launcher e comprar no Epic Launcher em dólar pra poder jogar Dead Division 2 do PC. Isso é um absurdo. Ainda bem que a gente tenha o Play pra poder jogar, entende? Mas da maneira que eles estão fazendo, não dá. Ele ainda diz que eu entendo que os jogadores não veem isso. Eles não veem a dificuldade de fazer uma folha de pagamento e ver a sua loja sugar 30% da receita. Pode ser chocante ver que a indústria está mudando de maneiras que normalmente são invisíveis para nós, jogadores. Ou seja, ele fala que os jogadores não estão vendo isso e que a culpa é da Steam porque ela tá pegando 30%. Ou seja, ele literalmente quer tirar a culpa do cu dele e botar na Steam. Isso é um absurdo. Ele tá usando o problema da porcentagem pra se fazer de bonzinho e dizer que ele quer mudar pelo bem da comunidade gamer. Mas não. Não. Ele quer fazer isso pelo bem da plataforma dele, que começou agora e com o Fortnite cresceu muito, mas ele quer expandir. E ele tá conseguindo. É isso. Exatamente, cara. Ele tá cagando pra indústria. Ele só quer botar gente na plataforma dele. Ele quer bater de frente com a Steam e ele quer ganhar tanto quanto a Steam, cara. E ele tá querendo vilanizar a Steam, cara. O que impede daqui uns anos, quando eles tiverem o monopólio, digamos assim, vamos supor que ele derrubou a Steam. O que impede ele aumentar desses 12% pra 30% como a Steam fazia antes? Não impede nada. Ele vai ter os desenvolvedores na mão. Ele ainda vira e fala, abre aspas, trata-se de tornar a indústria um lugar melhor. Como que isso é um... Mano, é uma cara de pau. É uma cara de pau. É um absurdo o que ele fala. Ele ainda acrescenta que é importante que os desenvolvedores de jogos se mantenham fortes e às vezes estejam dispostos a ouvir críticas para que possamos fazer as coisas necessárias para a indústria mudar. Ou seja, ele ainda tá falando. Galera do Metro, galera do The Division, galera desses estúdios, aguentem as críticas. Estamos mudando a indústria dos games para melhor. Você é um cara de pau. É um cara de pau. Ele ainda fala pros desenvolvedores... Mano, ainda bem que tem desenvolvedor tipo a CD Projekt Red, né, que tá fazendo aí o Cyberpunk, responsável por The Witcher, já falou que não vai cair nessa palhaçada, velho. E se realmente acontecer, eu espero que eles mantenham essa palavra para não ir nessas palhaçadas, mano. Porque, sério, é uma plataforma que financeiramente é muito mais agradável que Shin? É. Mas, cara, você ter essa exclusividade pela maneira que tá rolando, velho, não vale a pena. Sabe? Não vale a pena. E exclusividade não é bom em nenhum sentido, velho. Eu queria, por exemplo, que todos os jogos exclusivos de Xbox e Playstation saíssem pra tudo que é plataforma e saísse pra PC também. Sim. Né? Eu queria que isso acontecesse, mas é difícil, né? Porque, tipo, a produtora fez o jogo, é dela, a plataforma é dela, ela vai colocar lá. Entendeu? Agora, third party é meio complicado, né? Exclusividade de third party é complicada. Se arrancar um jogo de uma loja e colocar na sua, cara, isso é um absurdo. Eu acho que o comentário mais babaca, mais absurdo, mais cara de pau, sem vergonha, foi o abre aspas. O mundo merece muitas lojas. É muito saudável para a indústria ver concorrência de várias frentes diferentes. Que concorrência? Você tá tirando das outras lojas, seu cara de pau? Você é um desgraçado. Olha o que esse cara tá fazendo. Esses jogos não estão disponíveis em outras plataformas. Somente na sua... Então não tem concorrência. Como que é concorrência? É uma mentirada. É um absurdo ele falar de concorrência. Que isso é saudável. Isso não é saudável, né? Que nem no inferno, velho. Isso é um absurdo. Não, concorrência é saudável, mas ele não tá fazendo concorrência. Não, concorrência é maravilhoso. Mas isso não é concorrência, cara. Meu Deus, esse Tim Sweeney é um cara de pau absurdo, velho. Alguém tem que passar um pouco de cera para mostrar essa cara horrorosa de pau que ele tem, velho. Ele ainda fala ainda que eles lançaram vários jogos gratuitos, que isso está melhorando a capacidade da Epic Games e tals. E, cara, mas no fim, essa questão de exclusividade é o que realmente tá movimentando a Epic Store. Ele pode estar falando de games gratuitos, de acordos, mas o que tá movimentando atualmente é a questão dos exclusivos pelo fato de forçar as pessoas a jogar esses games. E não surpreenda que a galera fez bombas de crítica, né? Dá um monte de análise negativa pra Metro, pra The Division, simplesmente pelo fato de isso estar acontecendo. Isso daqui, galera, que tá acontecendo nesses jogos especificamente, é muito mais do que o jogo ser bom ou ruim. É uma questão da plataforma. É você enviar uma mensagem de que a gente não merece essa palhaçada. A gente já tem guerra de console. A gente não precisa de outra guerra de plataforma, velho. A gente não precisa disso. A gente precisa de concorrência saudável. A gente precisa de serviços decentes. A gente precisa de competição pelo melhor preço. Você vai comprar Anthem na Ordem, até hoje, um mês depois, o preço tá 250 conto no PC. Você tem concorrência de poder comprar num Playstation ou no Xbox? Não. Por quê? Porque na Ordem, Anthem só está disponível na Ordem e eles põem o preço que eles quiserem. Se eles nunca baixarem o preço, você vai ser obrigado a pagar 250 contos. Agora você entra em outros... Por exemplo, The Witcher. Cara, The Witcher tá disponível na GOG, tá disponível na Steam, tá disponível no Playstation, Xbox. Cara, em lojas, sabe, digitais. Você procura, pega o melhor preço, pega o melhor serviço e paga, velho. Isso é uma concorrência saudável. É assim que funciona o mercado decente. Não essa exclusividade, essa cara de pau que ele tá fazendo de literalmente gastar os milhões que ele gastou com um skinzinho Fortnite, que ele tá ganhando, tá com o rabo cheio de dinheiro por causa das micro transações no Fortnite, e agora ele tá tentando investir em games pra poder roubar esses games de outras lojas e ter uma exclusividade. Então é uma cara de pau absurda. E, cara, isso nunca é saudável. Isso nunca é uma concorrência. E eu fico pasmo ainda que tem gente que defende essas práticas, White. Eu fico pasmo. Não, é complicado mesmo, cara. E a questão do Anthem não foi bem falado aí. O Anthem não tem na Steam. Se você não comprar na Ordem, acabou, né? Você vai pagar R$250 até quando a EA quiser baixar o preço. E isso se ela quiser, né? Então você nunca vai ter essa opção. Ou você pode fazer o seguinte. Compre um hardware, compre um Playstation ou compre um Xbox e comece a jogar no console. É o único jeito. Exatamente. É um absurdo. É um absurdo. É uma plataforma comprando exclusividade, serviços porcos, vazamento de dados e, sabe, várias contas já tiveram cartões vazadas por causa do Fortnite anteriormente. Então é uma plataforma totalmente despreparada. É um CEO totalmente cara de pau. E ainda tem gente que defende. Isso daqui é um absurdo. Isso daqui tem que ser combatido. E isso daqui realmente temos que debater e criticar o que está colando, sim, para a gente não ter outra guerra nas nossas mãos nos próximos anos. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre essas alegações cara de pau do CEO da Epic Games. Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero ver o que vai sair nos debates. Galera, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde os nossos próximos vídeos, beleza? Quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.